Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você toma muito café? Eita, eu acho que isso é pra mim, é? Pra quem é? Hoje o Deixa Eu Te Contar, a Marina vai trazer essa curiosidade pra você e pra todo mundo que toma muito café. Então, deixa eu te contar. Bom dia, Stefania. A você que está em casa, eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar. Oferecimento, sua hora da beleza, com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo, SHB Cosméticos. O que acontece com o seu corpo quando você toma muito café? Ah, só mais um cafezinho. Quase todo mundo ama um bom café, não é não? E a ingestão moderada da bebida é segura, para a maior parte das pessoas. Mas tomar um caminhão de café diariamente pode nos trazer problemas. É que o café é rico em cafeína e não devemos ingerir mais do que 400mg de cafeína por dia. E no caso das grávidas e lactantes, a ingestão não deve ultrapassar 200mg. Isso sem falar nas crianças e adolescentes, que devem evitar o consumo. Olha, só pra você ter uma ideia, uma xícara de café expresso, que varia entre 35 e 50ml, pode conter 58 a 76mg de cafeína. E quando tomamos café demais, podemos ter taquicardia, palpitações, inquietação, nervosismo, tremor, dor de cabeça, dor abdominal e até náusea. E nisso eu estou falando dos efeitos a curto prazo, viu? Porque a longo prazo podemos desenvolver insônia e ansiedade e, no caso das mulheres, a risco na gestação. Por isso, se você for beber o seu cafezinho, beba com moderação. Deixa eu te contar. Oferecimento, sua hora da beleza. Com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo SHB Cosméticos.